Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Eric e nesse vídeo eu quero falar sobre Mindset Avançado. E o que é Mindset Avançado? Para você que não me conhece, eu trabalho com marketing digital desde o ano de 2009 e eu tenho desenvolvido negócios pela internet, enfim, feito várias coisas, tudo pela internet, tudo baseado pela internet. E nesse vídeo eu quero falar sobre Mindset. E o que é Mindset de sucesso? Mindset nada mais é do que uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade de pessoas que realmente querem crescer na vida, crescer profissionalmente, crescer nos negócios, enfim. Se você quer crescer, você precisa ter um Mindset de sucesso, você precisa realmente ter a mente inabalável, você precisa realmente estudar, ler bons livros, andar com pessoas de sucesso, acompanhar pessoas de sucesso. O sucesso, ele só acontece quando a gente toma uma iniciativa, quando a gente toma uma decisão. Então muitas pessoas querem crescer na vida, muitas pessoas querem crescer no negócio, muitas pessoas querem crescer sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida material, enfim. Só que elas não têm um Mindset de sucesso, Mindset voltado para ter sucesso. E por quê? Porque nós fomos criados, nós somos, principalmente nós brasileiros, fomos criados numa cultura, uma cultura de obedecer, uma cultura de ser, não somente obedecer, mas são impostas várias coisas para a gente, para nós, numa sociedade, e nós achamos aquilo como uma verdade absoluta. Quando na verdade, nem tudo é uma verdade absoluta. Tem coisas que podem até ser verdade para algumas pessoas, não para outras. Então, nós crescemos um regime de sermos empregados, nós crescemos um regime de ser escravizado, de ser as pessoas, enfim, colocar toda a nossa confiança, toda a nossa vida nas pessoas. Quando, na verdade, nós temos que ter a responsabilidade sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas, sobre o nosso destino, sobre os nossos negócios, enfim. Sucesso é uma decisão. Quem controla a sua vida é você. Não é o governo, não é o político, não é a sua esposa, não é o seu mentor. É você. Então, todas as vezes que você acorda, você vai trabalhar para o seu sucesso. Você vai dar o seu melhor. Não ponha a culpa em terceiros. Autoresponsabilidade. A autoresponsabilidade nada mais é do que você se responsabilizar pelos seus atos, se responsabilizar por tudo aquilo que você faz na sua vida, tá? Então, não importa o que você faz, não importa a sua profissão. Não culpe as pessoas, não culpe os outros. Seja o autor da sua vida. O mindset apropriado é esse, tá ok? Então, se você quer ter sucesso na sua vida, nos seus negócios, em tudo que você for fazer, tenha um mindset de sucesso. Tenha responsabilidade. A autorresponsabilidade. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje é fruto do que você fez no passado. Então, não coloque a culpa nos outros, não coloque a culpa no governo, não coloque a culpa em nada. A culpa é sua. Se você tem sucesso, mérito seu. Se você não tem, também é porque você fez algo para estar ali. Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria falar nesse vídeo. Se inscreva no meu canal, eu acompanho muitos mentores na área de desenvolvimento pessoal, liderança, marketing, enfim. E nesse vídeo, estou falando um pouco sobre Mindset Avançado. Se inscreva no canal, compartilha, tá? Visita o meu blog. Abaixo do vídeo vai ter o link do meu blog, do meu site, enfim, meu WhatsApp. Vamos conversar sobre negócios, empreendedorismo, mindset, porque realmente nós precisamos evoluir todos os dias, tá ok? Pessoal, obrigado por assistir o meu vídeo. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.